CIB-BR apresenta O Brasil ocupa cerca da metade do continente sul-americano e abrange uma elevada diversidade climática desde os trópicos úmidos até zonas semiáridas e temperadas. A extensão territorial e a multiplicidade de biomas levam à ampla diversificação da fauna, flora, fungos e micro-organismos. País mega-diverso, o Brasil abriga entre 15% e 20% da biodiversidade global. A cada dia, novas espécies de plantas e animais são descobertos e catalogadas. Ao mesmo tempo, o impacto da ação humana sobre os biomas se torna cada vez mais crítico e rápido. Somente na Amazônia são conhecidas aproximadamente 30 mil espécies de plantas e 4.500 espécies de animais. A biodiversidade e a variedade de ecossistemas são essenciais para o bem-estar humano, uma vez que garantem a regulação climática, o ciclo hidrológico, a provisão de alimentos e outros benefícios. Conhecer e compreender como as espécies interagem no tempo e espaço, bem como entender como se mantém os diversos ecossistemas, permite identificar soluções para conservar e deter a perda dessa biodiversidade. Dados primários de biodiversidade são coletados diretamente da natureza e depositados em coleções biológicas, como herbários e museus de zoologia, localizados principalmente em universidades e outros centros de pesquisa. No entanto, essa forma de organização limita o acesso à informação, dificultando sua troca entre as diferentes instituições. Isso começou a mudar com o maior acesso aos recursos virtuais e ao desenvolvimento da tecnologia da informação. Foram criados padrões comuns para compartilhar e integrar informações, formando assim bases de dados. Surgiu então, em 2014, o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, o CIB-BR, uma plataforma online criada para organizar, disponibilizar e promover o acesso e o uso de dados e informações sobre a biodiversidade brasileira, produzidos pelas diferentes instituições. O CIB-BR existe para apoiar e divulgar a produção científica, para ajudar na formulação de políticas públicas associadas ao planejamento ambiental, a conservação da biodiversidade e ao uso sustentável dos recursos naturais. O sistema tem como princípios a transparência, integridade e perenidade. Suas atividades são guiadas pelo uso livre e gratuito, organização das informações existentes sobre a biodiversidade brasileira, integração de diferentes bases de dados. O CIB-BR auxilia o publicador em todos os passos para a padronização e disponibilização dos dados. Faz isso por meio de tutoriais, capacitações e suporte online. Além de ser a vitrine da biodiversidade brasileira, o CIB-BR oferece serviços para os pesquisadores por meio de ferramentas e aplicações que auxiliam a publicação, melhoram a qualidade dos dados e ampliam possíveis análises. Uma vez que os dados estão publicados no CIB-BR, o publicador aumenta a visibilidade do seu trabalho, divulga a ciência e contribui para a construção participativa do conhecimento e gestão da biodiversidade e seus recursos naturais. No Brasil, o CIB-BR é o representante da Plataforma Global de Informação sobre Biodiversidade, conhecida como o DIBIF, uma iniciativa mundial que reúne dados de biodiversidade de mais de 100 países. Os publicadores do CIB-BR optam se querem compartilhar seus dados também no DIBIF. A licença de uso dos dados também é uma opção do publicador que pode escolher a que melhor atende seus objetivos de divulgação. Tudo isso para garantir que os dados da biodiversidade brasileira estejam integrados e possam ser visualizados, baixados e analisados pela sociedade brasileira. Assim é o CIB-BR, um sistema alimentado por diversas instituições que gera conhecimento, facilita o uso da informação e coloca a biodiversidade brasileira ao alcance de todos.